Ah não, não acredito, parece de propósito. O que? Essa música foi o ponto alto do meu baile de 15 anos. Você sabia que eu tive um baile de 15 anos? Eu fui debutante em Maramores e dancei essa música, adivinha com quem? Augusto. Muita coincidência, né? Posso? O que? Vamos trocar de par? Isso, Rodrigo, só porque eu comentei... Vocês devem ter muito pra lembrar com essa música. Marta, com licença. Eu juro que eu não tive nada a ver com essa ideia. Eu só comentei com o Rodrigo que foi você quem dançou comigo na minha festa de 15 anos, essa mesma música. Se você quiser voltar pra sua mesa, por mim, tudo bem. Eu prefiro sim, se você não se importa. Na verdade, eu não lembro dessa música. Claro que o bobagem é minha. E eu também não gosto de dançar. A Marta aqui assistiu. Ok, não precisa se desculparem. Olha, sinceramente, sem querer parecer indelicado, mas eu preferia continuar dançando com o Augusto. Nós estávamos conversando. Calma, Marta. Assim você me deixa triste. Será que é tão desagradável dançar comigo? Não. Eu prometo que não vou te segurar muito tempo longe dele. Só queria te dizer uma coisa. Eu sou seu amigo. Conheço muito mais da sua história do que você pode imaginar. E vou ajudar você. Ajudar? Em quê? A conquistar o amor da sua vida. Que susto, o baratão tá maluco, é? Tá fazendo o quê aí? Tô fazendo o quê? Tô passando mau sufoco, não tá vendo? Até que enfim, né? Até que enfim, um dos meus amigos lembrou de mim, né? Não, porque quando o Roger tá cercado com as gatas, tá cheio de amigos, né? Mas quando ele tá na lama, some todo mundo. É o seu braço de sempre, Roger. O que tá pegando? Fala aí. O que tá pegando? O que tá pegando é que eu vou ter que ficar um tempão sem pôr o pé no chão por causa dessa droga desse gesso, entendeu? Não é possível, mas pôr, tô morrendo de fome, cara. Ué, fica lá em casa até melhorar do pé. Eu? Com teu pai? Armando Maraneiras. Nem morto, né, baratão? Sabe que a gente não se bica. Além do mais, compadre, eu sou casca grosa, né? Eu sou criado na rua, enfrento qualquer parada. Ô, casca grossa, tu sabe que a comida da Matilde bate um bolão. Ah, e hoje é dia de peixada com molho de camarão e batata frita. É? Ai, aí do mato roja, né, barata? Mas... Tá bom, tá bom. Mas é só hoje, hein, barata? Ih, duvido. Amanhã tem bife acebolado e ovo, Fredito. É? Então tá, barata, só até depois da manhã, hein? Ah, meu Deus. Vira aqui. Vamos nessa, barata. Me ajuda aí. Pega o chinelo aí no cloro. Tá. Foi uma noite inesquecível Foi maravilhosa pra mim também Eu não disse Se você não resistisse Se você se deixasse levar Tudo ia acabar dando certo Mas estamos apenas no princípio, Lívia Ainda tem tanta coisa pra acontecer Deixa minha mãe, seu vampiro maldito